Música Que oração aí? Vai ficar as ideias Duas e meia Já tirou alguma vez na vida? Só com arma de chumbinho, né? Graças a Deus Na Europa não? Não Não, não, nunca fui atrás Duas e meia da manhã, o Toguro te liga pra atirar O que você fala, porra? Vamos, né? Já estamos cheios de problema mesmo Que problema? Você está enfrentando? Coisa simples, desde uma louça pra lavar Até uma quadra que a gente esquece de alimentar O que mais? Olha, acho que a falta de sono Não tem sido um problema, né? Dormir 3 horas por noite Realmente está me deixando meio destrambelhado Mas está sendo revigorante De uma certa forma Revigorante Palavra e a do Game of Thrones Rapaz, essa daí eu tirei Essa daí eu tirei de longe, viu? Mas aí, vai atirar hoje? Vai atirar Você já tem técnica já? Vai atirar aí? Já tem manhã já? Como é que o nosso Fazil aí, pai? Está bem? Como é que está a G16 Armas aí? A galera está vindo? Opa, só tem vindo aí Estamos aí de plantão de novo, né? Fala aí, teu guru O que você falou hoje? Não, o que o Vespa falou hoje? E aí, pai? Pode treinar aí? Do nada, brotou Duas e meia da manhã Vinte e quatro horas Está oficialmente vinte e quatro horas, é isso? Estamos aí Para o iniciante, que arma você recomenda? Assim, tipo, para começar Eu nunca tirei mesmo Então, que arma você recomendaria assim Para sentir assim mesmo? Qual que você recomendaria? Cara, eu... Eu recomendaria uma pistola Qual? 380? Para começar Ou, de repente, nove milímetros Aê, pai, esquentou minha marmita aí? Estou de marmita, filho Estou no foco, no objetivo, na meta Na ambição, bora Então, é isso Duas e meia da manhã Trouxe o meu vizinho para tirar E vamos para cima Bora, Natália também Bora? Bora, bora Daqui a pouco, você vai comer Comeu já? Já, quem comeu Seu branco, seu dente está mais branco Fez branqueamento em casa? Uhum, branqueamento Estou de olho, estou de olho Estou de olho, senhorita Vai dar certo Não vejo, nunca vi você comendo nada, pai Você não come? Ah, cara Você sabe que eu sou uma pessoa meio chata Para comer, né? Assim, tipo O seu franguinho, assim Parece muito cheiroso Eu não como Deve ter cebola Deve ter batata Eu também não como, né? Então eu sou uma pessoa Meio enjoada mesmo Você vive do que? Eu me hidrato bastante, viu? Gosto, para falar a verdade Não, em casa Em casa, tipo Hoje mesmo Hoje eu comei um arroz Com peixe Com batata Tipo, eu corto a batata Fala qual foi a sua alimentação Durante 10 anos da sua vida É, rapaz Eu consegui me alimentar Dos 10 aos 18 Comendo basicamente miojo Viu? Miojo Um dia eu quero ter a satisfação De conhecer a fábrica Porque Seu pai ficou uma pistola Não ficava, velho? Reclamava bastante, né? Reclamava bastante, mas Tipo, no final do mês Era mil reais em miojo Olha, era provavelmente A expectativa de vida Era baixa também No mínimo, assim Se chegasse até os 30 E o que é mais impressionante Eu nunca tive anemia, cara Nunca tive, tipo Anemia ou coisa assim do tipo Também não fazem exame, né? Quem faz exame não tem Geralmente Mas Nunca passei assim Para algum problema Felizmente reeduquei Minha alimentação Hoje eu estou comendo bem mais Ainda tem algumas coisinhas Que eu vou aprender A comer com o tempo Eu espero Você acha no cara? Pessoal, eu de miojo Ah, entendo ele Eu também tenho dificuldade Para comer, ó Mas está na dieta? Voltou para a dieta? Então, mano Depois que você falou Lá da coca zero Do refrigerante zero Eu estou Está aí, ó Estou sempre tomando A coquinha zero Quando me dá vontade De consumir um doce Legal Olha isso, cara Tomando foco Vamos comer Para cima Aqui o transportador, ó Está evoluindo as coisas, hein? É Ou eu coloco Deixa eu ver se está ligado Ó Ou eu escolhi a metragem Aqui, ó Por exemplo, 5 metros, ó Olha lá 5 metros Agora eu quero atirar 7 7 metros Ah, agora eu quero atirar 3 3 metros Quase é uma tecnologia bonita mesmo, hein? Poxa Ou eu quero retornar Olha lá, ó Zero Ah, eu não quero ficar com o controle Eu quero utilizar o manual E a hora que eu apertar Se eu soltar ele para Pronto Voltar Voltar Ou eu quero zerar Vermelho Então é isso, pai Tem uma 9 milímetros Para nós aí Uma 380 Aqui, ó 9 milímetros 380? Qual que é mais tranquilo aí Para nós iniciar o menino aí? Eu iria de 9 Então vamos de 9 Vamos de 9 Vamos lá? Cadê as balas? Isso aqui Vou fazer uma introdução É aqui Só para a gente O que que ele te fez a pergunta? Ele quer um alvo com uma maçã na cabeça? Ele gostaria que a gente imprimisse aqui Um alvo com uma Um rosto com uma maçã na cabeça O que é isso, pai? Ah, cara Só pensando como o Guilherme Tell, né? A lenda fala que é o arqueiro que acerta a maçã na cabeça Não é porque não ter uma maçãzinha lá Desenhadinha na cabeça, né? Sem exigência Aí daria certo Eu não tenho que estar acertado Pediremos para produzir lá tudo Vamos ver, vamos ver Demorar um pouquinho, mas a gente vai Vamos dar uma introdução aqui Para a gente Para você E para você que nunca vieram aqui Para a gente manter a segurança na pista E ninguém se machucar Beleza? A nota sempre atualizando para vocês Basicamente aqui Nós temos Nós temos três regras Galera, aqui é um stand de 24 horas E 16 armas Ficar localizado na zona sul Se você quiser dar seu primeiro tiro Dá para vir Dá para você se filiar Veio pelo Toguro Rapaziada, dá um desconto para vocês aí Então Estamos aí Vamos praticar nossos filhos Aqui são os alvos E é 24 horas É duas e meia da manhã E a gente está no corre aí O gatilho parece que está meio O gatilho não É normal? É normal Vai segurar com a direita primeiro Pode ir Rapaz, é uma técnica bonita Vai lá, vai lá Olha que lindo Olha o dedo fora do gatilho Dedo fora Você vai retirar o carregador Está quente a pista Está quente Você vai retirar agora o carregador Olha aqui Olha aqui para mim Olha esse botão aqui Caralho, eu errei feio a tua porra Mas eu vou puxar Não, não Só vou funcionar Exatamente Precisa ele aí De preferência com o seu polegar Dedo ou o direito Vai com força Foi Foi, retirou Coloca a arma sobre a bancada E agora eu vou colocar a última opção Vai ficar mais velho Vamos lá Vamos lá Trabalho Primeiro eu errei Bom pra caramba, hein, Toguro Tô, é, pô Tô evoluindo, hein Vamos na verdinha Vamos na verdinha Vamos mais longe agora Vamos lá Mais longe Um bom máximo Pode Será que chega lá, Fernanda? Essa aí é Pesada, hein Vamos ver Está mais distante agora, hein Há duas formas de eu liberar aqui o ferrulho Ou eu faço daquela forma que a gente fez Ou eu venho aqui nessa tecla, ó Ó Rapaz Aperte pra baixo Entendeu? Entendi Agora você vai colocar o carregador na arma Vou fazer junto com você Vai lá Vou fazer junto com você, ó Carregando com a arma Vai lá Vai lá Dedo fora do vestílio Eu quero a sua curadura alta aqui, ó Aqui é o que é o que é possível Dedo esticado aqui, ó Dedo esticado Isso Essa mão esquerda aqui, ó Essa mão esquerda Vai abraçar De modo que o seu polegar Alonja E aí, o que você achou? Acertei fora do álbum do amarelo Meu Deus do céu Está tranquilo Acertou no verde, cara Está tranquilo Acertei ali, né Como que Se ele acerta na primeira Como que eu demonstro o meu trabalho? Não dá, né, pai? Vou te ajudar agora Vamos ver Vamos lá? Vamos ver se a gente reverte esse menino aí Vamos ver, eu tô A arma aqui está pronta Agora nós vamos atirar com a 40 A arma, a arma, a gente sabe que a mão não está municiada Quando a gente efetua um disparo Aqui, ó Vou efetuar um disparo Não ajuda a arma É sem medo e sem dó, ó Porque se você ajudar, ela dá pane Tô ligado Ó, o que você vai fazer, ó E aí, a munição vai saltar? Não, não Ela vai Vai de novo? Ela vai exatamente Vai de novo? Entendi Fechou? Vai lá Empunha a arma do jeito que eu te ensinei Alta, alta Alta Vai lá, o mais alto possível Sobe o V da mão Sobe o V da mão Aqui, ó Fala mesmo Fechou Fechou? Pinça agora aqui, ó Pinça Isso O que você vai fazer? Você vai segurar Você vai segurar Rapaz Como que a gente vai trabalhar aqui? Qual que é a risada de novo, rapaz? Oi? A risada, como que é? Você puxa assim, meu sentimento gostoso É bravo mesmo, hein? Rapaz Aqui, ó Empunhadura alta Vamos lá Essa mão aqui Tem que estar relaxada Porque é o dedo que vai puxar o gatilho Essa mão aqui Que segura forte Para o disparo não ir para o lado E ir para o outro Beleza? O que você vai fazer aí, ó Perna Você me fez isso daqui Eu quero que você venha aqui Me dê a sua primeira vez Você fez isso daqui Fala mesmo Hein? Fala mesmo Ah, toma aí, né? Olha Não era você que não gostava de atirar? Ah, rapaz A gente está aí para descobrir hobbies novos, né? É uma adrenalina muito gostosa Isso aí, de fato, é uma coisa muito bacana Vamos ver mais vezes, hein? Vamos ver Com certeza, viu? Quando tiver disposição aí A gente vai estar colando sim, viu? Olha que maravilha Bora lá, rapaz Só ver isso Bora O Lucas está horror Eu, 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 eu É doido Venti dois tiros aqui, ó Um atrás do outro, viu? Estou falando se fosse uma maçã Ô, Gui, eu vi lá nos vídeos lá Que eu vi que você é meio retraído Com arma de fogo, etc O que você tem Eu queria saber de você Pessoalmente, agora que eu te conheci Sou seu fã Ah, que é eu que sou seu fã Tribunal do Maip Já tem inscrito, ó Rapaz Eu sei que é contra as recomendações Mas vou te abraçar, cara Muito obrigado pela força mesmo Que satisfação imensa Eu queria saber de você, Gui O que você pensa sobre as armas, cara? Cara, eu vou falar para você É que assim Não é que eu sou contra nada do tipo É que é um esporte Que eu não tenho tanta atratividade Porque até Não é Tipo Quem não está ali envolvido Eu acredito que não tem essa facilidade E tal Eu acho que todo mundo realmente Deveria tentar Porque é uma adrenalina muito boa Eu mesmo Eu nunca tinha me dado essa chance, sabe? A minha prática com arma Nem é de fogo Era de chumpinho Era em sítio, sabe? Atirar em pexiga Cara, então Eu posso dizer então Que você é a mesma vítima Que eu considero Da mistificação da arma de fogo Ou policial Ou bandido tem É isso? Eu acredito Você sabia que era um esporte? Que existe o tiro esportivo? Eu já sabia do esporte Eu de fato já sabia do esporte Mas é aquilo que eu te falei Eu não tenho tanta Eu não tinha tanta atratividade, né? Que agora aqui Experimentando é outra coisa Eu não julgo Quem gosta disso Nunca fui disso Mas Realmente é uma coisa Bem bacana, cara Eu queria saber o seguinte Que é o que eu pergunto Para todos os clientes Que tem essas dúvidas Depois que você chegou aqui Experimentou Você mudou mais ou menos O seu conceito? Cara, mais ou menos Eu seria Eu seria leve Mudou muito Mudou muito, cara É isso, tô guru Essa é a minha missão Essa é a minha missão Desmistificar O armamento de fogo No Brasil, cara Arma de fogo Não está relacionada Diretamente à violência Ponto Por um simples fator Existe um esporte Primeira Cultura aqui Primeira medalha olímpica Foi da modalidade de tiro esportivo Do Brasil Aí, ó Você sabia disso? Não sabia Pronto Genial, cara É um esporte, cara Caramba, é um esporte É um esporte bem bacana mesmo Genial Agora vamos ensinar o Lucas aí Tem um pouco o carregador Tem que tomar um banho já Treinar Tá conseguindo aí, Lucas Se eu acertar Ô, tô guru Deixa eu só Deixa eu só ver se ela tá desalinhada, irmão Porque às vezes não é você, né Não, eu tô sentindo que ela tá muito É o vermelho, pai Vermelho lá? Vamos ver lá Eu errei todos Passou longe, hein, pai É, acertou, mas Nossa, eu não acertei, não Entendeu? Tá desalinhada Tá mesmo? Essa é mesmo assim Vou atirar com a minha agora Que eu sei que tá alinhada Porque eu atiro com ela todo dia, ó Quer ver? A sua é o que, pai? 380 Vamos lá Onde que é? No vermelho? Uma azul aqui, ó Olha lá, o nosso azul já Já entrou dentro do círculo Do círculo lá Qual foi a experiência de atirar? Primeira vez aí É muito gostoso, cara É uma sensação, assim Diferente de tudo, viu Eu acredito que toda pessoa Deve ir pelo menos uma vez Na vida Num clube de tiro E ver como é que realmente funciona Porque é uma É uma coisa muito gostosa, cara É uma sensação muito boa É uma mistura de adrenalina Com sensação ali Tipo Poxa Orgulho É muito bom Satisfação, né É E aí, pai Atirou pela primeira vez? É, gostoso Tirei com as 12 ali Vou pôr o cara no caramba Gostou? Da hora Vai vir mais 10 aí? Vamos E aí, pai Provando aí A galera a primeira vez atirando Brisou, pai? 4 horas da manhã Tá brisando aí Dormindo? E aí, gatinha Tá muito melhor Só tirei com uma qualquer 38? Acho que foi Os caras não deixaram latirão, cara? Não, não queria 12 não Eu mesmo Na próxima quentada Seu olho tá diferente? O olho? É Seu olho não Sírio? Sei lá, algo assim Ah, tá Depenado já Tá na hora de fazer Isso aí, Toguro Tamo junto? Tamo junto aí É nóis, galera G16 armas Toguro Guilherme Tel Toda a manção Maromba aí E vamos pra cima Cadê o Chubão? Chubão tem vindo aí Virou que... Palumbo também veio Delegado Palumbo Veio, aprovou nessa munição Falou bem de nós? Falou, pô Parceria total Tamo fechando as parcerias aí Através de você, Toguro Tamo junto Obrigado aí Obrigado pela preferência Você quer atirar, quer aprender? Costa Tirar seu CR também Se filiar a um clube de tiro Brota, G16 A gente vai ter um maior lado